Paisagens e sabores com Chris Freitas Embora já não seja tão popular, há várias décadas, a caça-baleia foi uma das indústrias mais lucrativas por o arquipélago dos Açores. E é provavelmente uma das principais influências na imigração para a América. A baleiação era muito importante em São Miguel, nos Açores em geral, mas em particular em São Miguel, pelo olho da baleia. Pelo comércio do marfim, mas essencialmente pela produção do olho que se extraía da gordura da baleia. Esse era um banco que era riquíssimo e que fazia com que fosse possível e rentável fazer-se a caça-baleia. Quando se fala da pesca da baleia, muitos pensam no filme de Moby Dick e imaginem uma baleia enorme atacar um barco a vela. No seu início, os navios americanos passavam pelas ilhas a procura de baleias e homens para trabalhar no alto mar. Hoje, as baleias são protegidas, mas ainda existem alguns caçadores como o João Luís Mariano Câmara, que recorda as mágoas e riscos desta indústria que tinha com a sua base a Vila dos Capelas. O baleiro não é um pescador. O pescador tem o GPS, vai pescar, apanha o peixe, marco no GPS e lá amanhã vai a calcite. O vigia vai a baleia a 10, 12 milhas, manda a rir os botos. As baleias vão sempre andar. A gente vai para 12, 13, 14, 15, 20 milhas. Às vezes não se consegue matar nenhuma. E teve um dia que a gente matou 11. João é mais conhecido como o cantor do desafio, mas foi criado junto ao mar, ao lado do seu pai. A coma dos baleiros é feita por rendas finas, por cima à luz dos luseiros, por baixo das águas marinas. Entrando na profissão com 11 anos, tornou-se um caçador destacado. Não se pedi para a baleia antes de 18. Fui aos 15, que me paguei o melhor oficial, e sem um papel, pedi para a baleia. Quer dizer, falava aqui, ela fez isto, a baleia, fez aquilo, a baleia. Já quando fui para a baleia, parecia que tivesse baleado há 20 anos, já sabia aquilo de Coriçalteão. A vida de um baleia era complicada, e os homens tinham que estar sempre preparados para ir ao mar. Para Porto, amanhecer, 3, 4 horas da tarde, não parecia baleia, a gente ia para as terras de morro, a gente fez os nossos quadris de terra, era o pão da vida. Ganhava-se pouco, sabes quantos dias de folga tinha o baleia por homem? 1. O sábado de Santo Cristo. Com o amião saía daqui a buscar a gente ao cruzeiro, a gente ia para baixo do com o ameado, via a mudança de imagem, ou depois à noite, ainda eram rastilhos, daqueles derroqueiras, entre aquelas árvores, não havia fogo da petição, não havia nada. Nem à noite, o caminhão saía de lá de baixo. Quem estava no caminhão vinha, quem não estava no caminhão, 5 horas da manhã tinha que estar no Porto. O Vigia, que passava o dia num posto observando o mar, era responsável por chamar os baleeiros. O Vigia tinha aqueles telefones, ligava para a casa de Porto, para a casa de telefone, devia-lhe balear 4, 5 milhas fora da Bretanha. Atirava um foguete para lá, a gente ia todos para Porto a fugir e para a baleia. O arpão era a ferramenta mais essencial. O arpão é que arpoava, o arpão não matava. O arpão entrava assim, tinha um espetezinho de pino. Quando entrava, fazia assim para fora, abria, não saía. O que matava era a lança. Era pôs pelas mãos para lhe matar de pressa. O arpão era só para arpoar. Apanhadas com o barco a rama, as baleias eram trazidas à costa, de lancha motorizada. Chegava lá, desamarrava, ia para ali, ia para ali, ia para ali, o que trancava a baleia primeiro era onde a baleia ia mais perto dele. Eram recuadas para aqui, para a minha frente, e eram desmanchadas aqui. Estava aqui a baleia a desmanchar-se. Aparecia a baleia naquele dia. Três botos iam para a baleia, os outros dois ficavam aqui a desmanchar a baleia. Ganhavam um escoito e setenta à hora. Mas os que foram para a baleia, ganhavam umas horas que eles ganhavam aqui. Acontecia para outra vez. Os botos que foram agora para a baleia, os outros ficavam aqui, e eram o contrário, os que ficaram aqui iam, e os que foram para a baleia outra vez ficavam aqui. Embora não fossem pagos pela quantidade de baleias apanhadas, os baleeiros tinham muito orgulho no seu trabalho. Matasse-se dez baleias, quando não mateu nenhuma, tudo ganhava igual. O que é que tinha era no fim do ano, em janeiro? Quando era para vão do olho. José Mariano, bote de Santa Joana, tantas baleias, pá, havia adeptos dos botos baleiros, como a de Benfica, de suporte e de porto, de pancadaria. Mas tudo ganhava igual. Se matasses cem baleias e não matasses nenhuma, ganhavas o mesmo de quê? Era o nome. A caça-baleia era arriscada, como é compreensível, quando se luta com um bicho com mais de 20 metros e 40 toneladas. A gente, quando atirou o arde-pão, não sabe como é que ela vai reagir. A gente, epa, não veio mais para aqui. A gente chegava à terra, quando a gente sentia o fogo, ela esquecia o perigo, esquecia tudo, esquecia tudo. Uma baleia tem uma média de quatro a cinco toneladas de sangue. E quando a gente lá está matando, o perigo não é só da baleia, aquela zona ali fica toda vermelha de sangue. Depois aparece ali a gemanta, a tintureira, o tubarão. O perigo está ali, naquilo tudo. Apesar de ser um serviço violento, João destaca que o mais alto cuidado era mantido para proteger as baleias-pranhas. A gente aqui não podia matar uma baleia-fama grávida. A baleia-fama só tinha uns homens, traz uns ideias de comprimento. Um filho nosso, um clave nosso, com duas, três toneladas. O resto da antiga fábrica das capelas é só o chimené e o guincho. João Luís Mariano espera que um dia seja feito algo para preservar e demonstrar a história de avaliação neste sítio. Essa chimené era onde saiu o filme das caldeiras. Trabalhava a vapor, se era pela chimené fora. Essa fábrica foi desmanchada porque estava com um infarto no hospital, em Cuma. Que se não tinha no hospital, ninguém mexia aqui. Que tu vás ao pico, está tudo a trabalhar, os guincho, os autocolobos, está tudo a trabalhar, as lanchas feitas de novo, com o nome das antigas, os botos feitos de novo. E 18 botos que a gente tinha aqui, se eu não cumpra aquele. A sociedade de corretora não tinha carne nenhuma. A gente tinha que sair. Obrigado.